Caros e queridos alunos, eu deixei para falar a parte de um dos romances urbanos do Alencar, que é o mais famoso, segundo eu penso, mais bem construído, que é o romance Senhora. Antes de lermos um trecho, que vai ser um pouquinho mais longo, tá certo? Eu gostaria de que vocês me acompanhassem aqui no quadro, eu fiz um roteirinho para a gente falar desse romance, tá legal? Então venham comigo aqui, como eu acabei de dizer, segundo eu penso e também segundo a crítica literária, eu li esse romance quando era jovem, meio que obrigado, o que nos faz muitas vezes não gostar de literatura, mas depois eu percebi, como pessoa que estuda o assunto, que realmente se trata de um romance bem melhor qualificado tecnicamente que outros romances do romantismo que já, na prosa, que já mencionamos aqui, tá certo? Os romances ditos urbanos ou de costumes do José de Alencar, Senhora, Diva e Lucíola, constituem a parte tecnicamente melhor elaborada, mais bem elaborada da obra literária, ficcional do José de Alencar. Tudo bem? E claro que embora as outras obras do mesmo autor tenham também um valor mais qualificado, literariamente falando, tecnicamente falando, do que os outros romances que nós mencionamos, né? Entre os romances urbanos ou de costumes, né? O Senhora, o Lucíola e Diva são considerados pela crítica, pela historiografia, né? Literárias, romances urbanos ou de costumes, porque a ambiência é urbana E são retratados os costumes e ideias da sociedade carioca do Segundo Império Época em que o próprio autor viveu, certo? Época em que o próprio autor viveu Então eu coloquei aqui, ó Alencar e o romance urbano ou de costumes, o caso Senhora Nós temos um retrato dos costumes e ideias da sociedade carioca do Segundo Império E aqui, ó Talvez o centro desse romance seja uma crítica social por meio Por meio da crítica ao casamento dotal O que é isso, João? É o casamento por dote, né? As moças, as mulheres casadoras na época, né? Tinham dotes, ou seja, tinham uma espécie de poupança Um valor monetário, financeiro, ou traduzido em bens materiais, não é? Que era oferecido a um candidato, a um noivo Para ver se o dote o interessava Para que quisesse ou não, né? Aceitar a oferta de casamento O enredo desse romance, que eu vou comentar daqui a pouquinho É, faz uma crítica ao casamento por conveniência Que nessa época denominava-se casamento dotal Ou casamento por dote O dote era uma espécie de poupança Que as moças tinham para oferecer aos rapazes Com o intuito de ver se queriam se casar ou não Tudo bem? Era uma espécie de compra do noivo Certo? João, isso acontece até hoje Tudo bem, mas não vem ao caso Não vem ao caso, tá? Já a gente fala do enredo Nós temos a presença de uma espécie de heroína O que também faz desse romance Um romance um pouco diferente A presença de uma mulher como A personagem central da narrativa É a Aurélia Camargo Que vocês vão conhecer daqui a pouquinho Tá? E aqui uma novidade Uma outra novidade Que é o modo como se vê a sociedade Nesse romance Isso é meio nas entrelinhas E tal Mas a sociedade é vista como vilã Juntamente com seus hábitos doentios Com seus costumes imorais E, claro, dirigida a essa sociedade Pelo monetarismo, pelo dinheiro Pelo interesse financeiro E assim por diante Uma curiosidade É também O modo como o Alencar projetou esse romance Ele dividiu a narrativa em quatro partes Que lembram Que lembram Juntas Uma transação comercial Uma transação comercial Que no caso desse romance É a compra do noivo É a compra do noivo As partes do romance são Preço Quitação Posse e resgate A primeira parte Trata de fatos Presentes A terceira e a quarta também E a parte chamada Quitação Fala do passado da Aurélia Uma moça pobre Provinciana Que não tinha Que não tinha Acesso aos mesmos bens Que outras moças Da época tinham Enfim Fala da vida passada Da Aurélia Camargo Por que eu estou falando disso? Porque aqui há um certo rompimento Da linearidade narrativa Começa com o presente E há um retorno ao passado Uma espécie de flashback Uma volta ao passado Da personagem principal Que é Essa espécie de heroína Chamada Aurélia Camargo Por esses aspectos Um tanto diferentes Que aparecem nesse romance Ele é considerado um romance Digamos Pré-realista Por muitos autores Por muitos críticos Ele é considerado um romance Que já Indica Algumas características Centrais Do que vai aparecer Mais tarde Na literatura brasileira Uma literatura De alguma forma Mais comprometida Com a crítica social Com algum conhecimento Da psicologia Dos personagens Da psicologia Dos personagens Com o que se passa No seu No seu universo mental Psíquico Psicológico Alguns Já consideram Esse romance Um romance Que anuncia Anuncia Algumas características Da literatura posterior Chamada literatura Realista Naturalista Que Vamos estudar mais tarde Tá bom? Eu Vou falar rapidinho Do enredo O enredo é muito simples Gente Tanto a Aurélia Quanto o Fernando Seixas São pessoas pobres Ele é um jornalista Que ganha pouco Mas que Gasta tudo que tem Nas festas Da Da alta sociedade Digamos assim Ele é um perdulário Ele ganha pouco Mas gasta tudo A Aurélia Era Sempre foi Uma moça pobre E ele era um rapaz humilde Também pobre Que gastava tudo Que ganhava Em festas Era um pobre Festeiro Baladeiro Pra brincar Tá legal Os dois Os dois se gostam E vão casar E vão casar O Fernando Não está muito interessado Porque ele se acha Ele se acha muito pobre Pra casar com moça Tão bela E assim por diante Até que surge Um acontecimento Essa relação dele Se acaba Quando Quando O pai O pai De uma moça Chamada Adelaide Que aparece No romance Chamada Adelaide Amaral Quando o pai Dessa moça Oferece a ele Um dote Para que se case Com sua filha Aí o relacionamento Dele com a Aurélia Acaba Esse casamento Acaba não acontecendo Esse casamento Acaba não acontecendo A Aurélia Né Isso acontece muito Nos romances românticos De repente Do nada Aparece uma herança A Aurélia De pobre Passa a rica Por receber Uma herança De um avô Que era fazendeiro Ficou milionária Do dia pra noite E ela resolve Que tem que se casar E resolve Comprar um marido E o escolhido É o Fernando Seixas É o Fernando Seixas Que de alguma forma Gosta dela Tá bom Mas não vale muita coisa E ela oferece O dote Ele aceita Sem saber Com quem se casaria Ele aceita Sem saber Com quem se casaria Depois Fica sabendo Fica sabendo É claro Que a sua vida Decai Moralmente Porque ele é Um marido Comprado É claro Que esse relacionamento Não vai Se desenvolver Muito positivamente Ele procura Resgatar O dinheiro O valor Do dote Do dote Que aceitou Para pagar A Aurélia E desfazer O casamento Ele trabalha Se vira E consegue Ele trabalha Se vira E consegue E quando vai Devolver A Aurélia Sua esposa O dinheiro Que havia pago Por ele Por ele Ela Aí se Desmancha E diz Que realmente O ama E que ele é O amor da vida Dela E tal Então Subjacente A essa Crítica social E etc Existe Existe uma História de amor Existe uma História de amor Tá legal? Mas esse Como eu já disse É um romance Bem mais Próximo De uma literatura Melhor construída Tecnicamente Mais elaborada Tudo bem? Vamos aqui Comigo Vamos aqui Comigo Vamos ler Um trechinho Um trechinho Do romance Do romance Sem hora Tá bom? Vamos ver aí Gente É Afastemos Indiscretamente Uma dobra Do reposteiro Que recata A câmara nupcial É a noite De nupcias É uma sala Em quadro Toda ela De uma alvura Deslumbrante Que realça O azul celeste Do tapete De risso Recamado De estrelas E a bela cor Das cortinas E do estofo Dos móveis João Me fala O significado Das palavras Ó É Essas nossas aulas Também Devem servir Para você criar O hábito De consultar Dicionários Vamos ver A um lado Duas estatuetas De bronze Dourado Representando O amor E a castidade Sustentam Uma cúpula oval De forma ligeira Donde se desdobram Até o pavimento Bambolins De caça Finíssima E vai indo É Um grande Um grande Trecho Descritivo Descritivo Falando Do quarto E tal Certo Depois Vem um trechinho Que nos interessa mais Correu-se uma cortina E a Aurélia Entrou na câmara Nupcial Na câmara Nupcial Aqui ó gente Eu tô aqui ó Beleza Seu passo deslizou Pela alcatifa De veludo azul Marchetado De alcachofras De ouro Como o andar Com que as deusas Perlustravam No céu A galáxia Quando subiam Ao Olimpo Olha que exagero Ela é colocada Como uma deusa Vamos ver Agora vem Uma descrição Da própria noiva Certo Uma descrição Da própria noiva Depois Ó Continua Uma descrição Dos cabelos Do casto vestuário Da moça E tal A Aurélia Atravessou o aposento E chegando a porta Que ficava fronteira Aquela por onde entrar Curvou de leve a cabeça Recolhendo-se Para escutar Mas não ouviu Senão o arfardo Do seio Que lhe ofegava Vamos ver aqui Olha lá O trechinho Que eu quero ler Para vocês Aqui ó Como tardaste A Aurélia Disse ele Queixoso Mais para o finzinho Gente Tinha um voto A cumprir Quis emancipar-me Logo de uma vez Para pertencer Toda a meu único senhor Respondeu a moça Galanteando Não me mates De felicidade A Aurélia Que posso eu mais Desejar Neste mundo Do que viver A teus pés Adorando-te Pois que és A minha divindade Na terra Seixas Ajoelhou Aos pés Da noiva Tomou-lhe as mãos Que ela não E modulou O seu canto O seu canto De amor Essa ódio Sublime Do coração Que só as mulheres Entendem Como somente As mães Percebem O balbuciar Do filho A moça Com o tal Languidamente Recostado No espaldar Da cadeira A fronte reclinada Os olhos Qualhados Em uma ternura Amaviosa Escutava as falas De seu marido Toda ela Se embebia Dos efluídos Do amor De que ele A repassava Com a palavra ardente O olhar rendido E o gesto Apaixonado Então é verdade Que me ama Pois duvida A Aurélia E amou-me sempre Desde o primeiro dia Que nos vimos Não lhe o disse já Então nunca amou A outra Eu lhe juro A Aurélia Estes lábios Nunca tocaram a face De outra mulher Que não fosse a minha mãe O meu primeiro beijo De amor Guardeio para minha esposa Para ti Sem vergonha Soerguendo-se Para alcançar-lhe a face Não viu Seixas A súbita mutação Que se havia operado Na fisionomia De sua noiva A Aurélia estava lívida Assim isentada Pálida E a sua beleza Radiante a pouco Se marmorizara Ou para outra Mais rica Disse ela Retraindo-se Para fugir ao beijo Do marido E afastando-o Com a ponta dos dedos A voz da moça Tomara o timbre cristalino Eco da rispidez E aspereza Do sentimento Que lhe sublevava o seio E que parecia Ringir-lhe nos lábios Como aço A Aurélia Que significa isso? Agora Vem o trecho Mais Mais interessante Do romance inteiro É rapidinho Representamos uma comédia Na qual ambos Desempenhamos O nosso papel Com perícia consumada Podemos ter este orgulho Que os melhores atores Não nos excederiam Mas é tempo De pôr termo A esta cruel mistificação Com que estamos Escarnecendo Mutuamente Senhor Entremos na realidade Por mais triste Que ela seja E resigne-se Cada um Ao que é Eu Uma mulher traída O senhor Um homem vendido Vendido? Exclamou Seixas Ferido Dentro da alma Vendido sim Não tem outro nome Sou rica Muito rica Sou milionária Precisava de um marido Traste indispensável As mulheres honestas O senhor estava no mercado Comprei-o Custou-me cem contos de réis Foi barato Não se fez valer Eu daria o dobro O triplo Toda a minha riqueza Por este momento Aí ela diz para ele Na noite de núpcias Que ele era um vendido E que ela o havia comprado Esse é o trechinho Talvez mais conhecido Jamais ao final Desse romance De qualquer forma É um romance Um pouco diferente Dentro desse quadro Da prosa romântica brasileira Tá legal, gente? Depois continuamos Estudando Agora a poesia Da época realista Chamada Parnasianismo Eu os aguardo Para continuarmos Estudando literatura Falando em literatura Um grande abraço Tchau 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 Tchau